Dedicação, amor e orgulho da profissão de artesã fazem de Nara uma mulher realizada. Me sinto muito melhor trabalhando como artesã, que daí tu vai para as feiras, fica ao ar livre, tu expõe aqui na casa o teu trabalho. Aqui é uma vitrine, aqui na casa do artesão e daí o pessoal vê o teu trabalho e te liga, procura, precisam de outros tipos de peças. Desenvolvido pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, FGTAS, o Programa Gaúcho do Artesanato incentiva a profissionalização e a atividade artesanal no Estado. Entre janeiro e setembro deste ano, o artesanato movimentou mais de 34 milhões de reais. Nós temos toda uma série de suporte importante para o nosso artesão, que passa desde cursos de qualificação, que passa desde a triagem dos materiais, a confecção da carteira, para que justamente a gente tenha a possibilidade de dar o suporte para o nosso artesão, sabendo também que a gente disponibiliza 29 casas do artesão para comercialização em todo o Estado. Suzana está entre os 41 mil artesãos gaúchos ativos e agora ela faz uma oficina de tecelagem. Eu ganhei um tear e aí eu vou fazer um cursinho, né? E aí eu vim até aqui e adorei, né? As amigas, as gurias, todas são fantásticas. Tchau, tchau.